O velório da pequena Wendy foi em meio a muita tristeza e revolta. O pai conta todo o esforço da família para conseguir atendimento para uma criança de apenas dois meses. Por duas vezes, procuraram um hospital materno infantil, até que na última terça-feira, o Wendy foi encaminhada para o Cais de Campinas. Minha filha ali sentindo dor, sentindo dor, dor, gemendo, gemendo, e o hospital inteiro ouvindo ela gritando e, sabe, o povo vinha ver o que está acontecendo e o povo, sei lá, parece que fazia vista grossa da minha filha, entendeu? O local está assim agora, tranquilo, mas a realidade relatada pela família de Wendy foi outra. Eles chegaram aqui no Cais de Campinas na última terça-feira por volta de três horas da tarde e já na quarta-feira o Wendy não resistiu e morreu. O pai relata ainda uma outra situação que teve a demora no atendimento por falta de esparadrapo e também por falta de uma gilete que serviria para raspar a cabeça da criança em um local onde ela receberia o medicamento. O que ele fez? Deixou a mãe e a criança aqui, a mãe que inclusive já estava à espera de atendimento há dias e saiu para comprar o que precisava, voltou para que a criança fosse realmente atendida. Pediu para eu comprar uma fita lá, aquelas fitas para pregar, né? Não sei, não recordo o nome. Esparadrapo. Isso. Não tinha esparadrapo no Cais? Não tinha o que ela estava precisando. Ela falou que era de 4 centímetros, né? Aí não tinha. Aí fui comprar. Aí tinha que rapar um pouquinho a cabeça da minha filha para ver se colocava o soro na veia. Aí não tinha o prestobar. Vai pedir para eu comprar o prestobar. Fui comprar. Então, assim, sei lá, gente, eu acho assim, a gente paga tanto imposto aí e quando a gente precisa do governo, a gente recebe um tapa na cara, né? No atestado de óbito, a causa da morte consta apenas a esclarecer por exames complementares. Um desses exames é para saber se a pequena estava com o vírus H1N1. Saber qual foi a causa da morte dela, porque ela está falando que é suspeita de pneumonia. Não falou que certeza se é pneumonia, não fala se é a gripe H1N1. E diante de tudo isso, o que resta? O que resta é isso aqui, ó. Uma certidão de óbito, a dor e a incerteza de mais uma família humilde que precisou do sistema único de saúde. Legenda por Sônia Ruberti